Talvez se eu chegasse pro meu eu do passado e falasse, mano, você vai fazer um vídeo de Bob Esponja daqui a alguns anos. Eu falei, mano, você tá meio louco, tá ligado? Você não é o eu do futuro de verdade. Você tá chapadão de fantaúva, não é possível. Mas aqui estamos com o Bob Esponja Batalha da Fenda do Biquíni. E suas speedruns malucas. Ou as recentes, pelo menos. Bob Esponja Batalha pela Fenda do Biquíni é um jogo um pouco já antigo. Ele foi lançado lá em 2003 e saiu pras principais plataformas da época, como o Gamecube, o Xbox e o Playstation 2. Teve até uma versão dele que veio pro Game Boy Advance. Óbvio que não era a versão 3D, era uma versão feita pra rodar no Game Boy Advance. Porém, levava este mesmo nome aí, a Batalha pela Fenda do Biquíni. E Bob Esponja era um jogo muito semelhante a Mario 64, né? E, na verdade, muitos jogos de plataforma bebem desta fonte em geral, né? Que é você coletar moedas. Tem até ataques no Bob Esponja, por exemplo, que lembra muito Mario, que é o fato de você pular e, tipo, cair com força em cima de alguns inimigos. Então, sim, é um jogo bem focado ali nesse estilão de plataforma. E, como muitos jogos daquela época eram, né? Simplesmente bem parecido ali com o que Mario 64 lançou tendência. E Bob Esponja, cara, foi um jogo que caiu bastante no gosto da galera. Mesmo ele não tendo tanta nota tão chamativa, assim, nas revistas mundiais, ele foi um jogo que a galera pegou e cuidou com muito carinho. E virou um status meio cult até, mas que ele é um jogo bom e divertido. A estratégia do jogo era simplesmente você andar por um cenário meio que aberto. E, nesse cenário, você tinha que realizar algumas coisas, né? Missõezinhas ali e, basicamente, coletar cões, coletar itens que estavam espalhados nos mapas e, principalmente, as espátulas que tinham no jogo que te permitiam avançar de leve. Então, você tinha que ir coletando esses itens pra poder avançar no nível ali. O jogo ficou bem querido, mas, assim, ele recebeu nota 71 na época ali e a avaliação dos usuários sempre foi mais alta em relação a isso. Mas, enfim, é só pra dar uma noção mesmo que o jogo é muito querido. E não apenas tão querido pela galera como ele é muito querido nas speedruns, que é onde nós vamos chegar aqui. Por incrível que pareça, em meio a tantos jogos famosos como Zelda, Mario, Resident Evil, por exemplo, ele tá ali no coraçãozinho da galera e é um dos jogos mais jogados com esse tipo de prática de zerar ele no tempo mais rápido. O que é algo bem peculiar. Porque muitos jogos aí, eles ficam muito famosos quando eles têm uma rota meio simples de se zerar ou eles são ali cheios de alguns truquezinhos ou um jogo simplesmente muito famoso, né? Que eles acabam ficando famosos por serem fáceis de fazer speedruns. O Bob Esponja, ele já não é um jogo tão simples assim de se fazer speedruns, mas a galera é simplesmente apaixonada por ele. Tanto que se você for ver lá no site do speedruns, a categoria de N%, que é pra zerar o jogo usando alguns bugs, né? Existem mais de 600 recordes colocados lá, tipo, há anos atrás, recordes novos. Inclusive, o recorde aí global, o primeiro recorde mundial, foi batido novamente aí 4 meses atrás, que foi zerado em 48 minutos. E se você for ver, ele não tem grandes discrepâncias de uma versão 100% do jogo, que leva uma hora e 17. Então, é uma speedrun bem sólida, não tem grandes bugs assim. E um dos líderes ali, que sempre tá trazendo contribuições pra comunidade, é o Shift, que inclusive ele é o recorde mundial de 48 minutos no N%, e também o recorde mundial no 100% do jogo, e também no recorde mundial do New Game Plus do jogo. O cara gosta um pouquinho desse jogo, talvez. E ainda assim, cara, explorando tudo e muito desse jogo, não tem bugs grotescos nele, como você tem no Mario, por exemplo, que você consegue colocar inputs ali e zerar o jogo em segundos, ou no próprio Ocarina of Time, que foi descoberto glitch recente ali, que ele já era zerado muito rápido, em 20 minutos, e daí foi cortado por muito menos tempo. Não, aqui tem sim alguns bugzinhos, como você pular pedacinhos do mapa ali, fazendo alguns pulos bem certinhos, bem precisos, mas ainda assim, dá pra se zerar de uma forma meio que normal o jogo, sabe? Porém, nós temos agora o jogo do Bob Esponja, Battle for Bikini Bottom, né? Batana Fernanda Bikini, reidratado, que é o remake que fizeram desse jogo, que a galera simplesmente gostou muito. Quem é fã desse jogo, simplesmente vibrou, tanto que no Metacritic lá, ele tá muito ali bem avaliado pelos fãs. Inclusive, eu estou jogando o jogo, e, cara, o jogo está simplesmente fantástico, os gráficos estão bem bonitos ali, ele mantém a fidelidade, mas adiciona muitas coisas novas ao jogo, como conteúdos que tinham sido cortados da época do Playstation 2, e até o modo multiplayer, que é a maior novidade, que a galera tá curtindo pra caramba desse jogo. Então, é um jogo que é bem legal, e ele tá muito melhor agora nessa versão remake aí, o que está bem divertido, né? Fiquei impressionado, porque o jogo acabou de sair praticamente, ele saiu não tem nenhuma semana, foi dia 23 agora, e ele já está no top ali, no segundo jogo, mais speed ranzado da vida ali. Então, cara, é muita gente que já fazia do outro, veio pra esse aqui, pra também fazer aqui, né? Porque muita gente gosta desse jogo. E eu fiquei impressionado, porque eu falei, pô, beleza, o jogo é zerado em 40 e poucos minutos, como que será que tá a rota desse jogo, né? Será que, pô, tá aí perto, tá maior, tá mais difícil de fazer speed run? Eis que eu entro pra ver o recorde, e cara, como assim? Já zeraram em 2, 1 minuto esse jogo? O que que aconteceu aqui? Eu fiquei meio abismado quando eu vi. E o recorde entre PC e console são muito parecidos, o do PC ele dura um pouco mais, eu vou explicar o porquê, e dos consoles, ali o quanto o PC dura uns 2 minutos, o do console já tá em 1 minuto e 53 segundos, o que é muito bizarro. E eu vou mostrar aqui o motivo disso, e porque já tem mais de 100 pessoas fazendo essa speed run, porque ela é, tecnicamente, até fácil de se fazer. Em muitas speed runs aqui, existem bugs extremamente complexos de serem feitos. Por mais que muita gente olhe e fale, ah, speed run com bugs é sem graça. Porém, alguns desses bugs são mais difíceis, até que você zerar o jogo de uma forma ali, sem exploitar o jogo, sem bugar o jogo. Mas, bem, este Bob Esponja não é tão difícil assim, e eu fiz em apenas algumas tentativas, pra realmente tentar aprender e ver como que isso funciona. Então, basicamente, como é que funciona, e por que que esse jogo é zerado tão rápido? Isso acontece porque existe um bug que simplesmente consegue bugar o fast travel do jogo e te levar, assim, pro mapa final. Apenas isso. Tipo, você faz uma parada muito simples e você é levado pro fim do jogo, que é absurdo demais. Acontece que, alguns jogos, por exemplo, quando você dá dois inputs, o jogo acaba reconhecendo esses inputs e acaba bugando. Isso acontecia em Dragon Age, que eu me lembro, que você podia vender o item e vender todos os itens ao mesmo tempo, e isso fazia o item duplicar. O que era muito louco, porque você apertava os dois botões ao mesmo tempo, o jogo reconhecia os dois e acabava duplicando esse item. E é algo semelhante que acontece aqui. Isso porque quando você aperta o menu de pausa ali, ele te permite fazer fast travel pra diversos pontos do mapa. Porém, sem você explorar o mapa e coletar as espátulas, esses mapas vão ficar bloqueados, você não pode avançar, não sei o que você tenha liberado os mapas em questão, né? E aí que entra o bug louco da vida. Porque você precisa simplesmente, no PC, né, apertar o botão ali, o A, no caso, o controle de Xbox, e o espaço ao mesmo tempo. Isso meio que dá uma doideira no jogo, porque o espaço é um botão de confirmação e o A também é um botão de confirmação. Só que você tá confirmando como se fosse duas confirmações ao mesmo tempo no controle e no teclado. E isso faz o jogo dar a loucura e que simplesmente a barreira do jogo ali, do código que tem pra não te deixar ir naquele mapa que você não desbloqueou ainda, ela buga e você consegue teleportar pra esse mapa. Algo semelhante faz nos consoles, só que você tem que apertar o A e o X ao mesmo tempo. Eu não cheguei a testar nos consoles 100%, eu só vi um guia mostrando. Mas no PC que eu fiz, foi assim. Então, simplesmente você consegue ir lá e pular pro último mapa, né? Aí você vai pro último mapa, que é o Bob Esponja grandão, o robô Bob Esponja, que é controlado pelo Plankton lá. Você tem que lutar com ele e aí tem mais um levelzinho de plataforma e você zerou o jogo. Ou seja, basicamente, o jogo é zerado desse tempo porque dá pra pular pro mapa final apenas apertando dois botões rápido no tempo certo, ao mesmo tempo ali. É bizarro. Nos consoles, isso acaba sendo meio que pior ainda, porque nos consoles, você consegue bugar de uma forma um pouco diferente que no PC por algum motivo. Eu não sei se são os frames que são muito acima dos consoles, eu não sei, mas nos consoles você consegue ainda sim pular a luta contra o último chefe, né? Que é o Bob Esponja robôzão lá e ir direto pra fase de plataforma, o que deixa o bagulho mais rápido ainda. Então, por isso, que nas versões de console, o jogo ainda ganha uns 10, 15 segundos ali nas speedruns, porque você ainda pula uma parte do jogo. Bem interessante, cara, e eu fiquei assustado em ver isso aqui e muita gente já tá fazendo isso porque é um bug muito simplesinho de se fazer, é só você decorar basicamente a luta final e a fase final, porque pular até ela é algo que você faz, qualquer pessoa ali com 10 segundos de treinamento consegue fazer. E aí, nós temos o recorde de 2 minutos, 1 minuto nos consoles de Bob Esponja reidratado. Pois é, assim como o Doom tinha sido quebrado, porém de uma forma semi-polêmica que eu mencionei aqui, esse jogo foi quebrado simplesmente porque tem um exploit dentro do jogo e não é nada mais que usando recursos que estão dentro do jogo. Então, é um bug bem legítimo e bem interessante. Isso daí fez milhares de pessoas que até nem fazem tantos speedruns assim tentar fazer. Inclusive, eu vou tentar colocar meu recorde lá qualquer dia e aí eu falo pra vocês. E é isso, guys. Esse aqui é o vídeo. Bob Esponja zerado em 1 minuto e lançado há menos de 1 semana. Pois é, quebraram o jogo total. Os speedrunners são muito loucos, né? Os caras exploram o jogo até o último filômetro de milésimo de coisa que dá pra explorar. E esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. É nóis. E fui!